Levanta a mão quem curte roupa barata e bonita! E aí, gente! Tudo bom? Hoje no vídeo eu vou falar sobre a minha experiência com a Saque Modas Online. Quem me acompanha sabe que eu já fui na loja, né? Tem várias lojas em Belo Horizonte. Fui conhecer a loja, a primeira experiência que eu tive não foi tão boa. Lá no vídeo eu explico o porquê. Mas a segunda vez eu consegui comprar umas peças e mostrei pra vocês. Dessa vez, devido à pandemia, né, e tudo, eles estão com tudo no site. E eu resolvi comprar algumas pecinhas que eu estava querendo e uma que eu estava precisando, porque é uma peça super curinda. E eu vou mostrar pra vocês agora. Então, gente, quando você entra no site, tem uma parte lá que é festival de inverno que tem várias peças por R$24,90, R$25, né? Eu entrei lá, gente, e tem muita peça bonitinha. Claro que a maioria esgota muito rápido, né? Mas quando eu entrei eu ainda consegui encontrar duas peças que eu gostei muito. A primeira, gente, foi esse cropped aqui de oncinha, que tem um bolsinho de oncinha, um detalhe muito fofo. E detalhes também na gola e na manga da blusa. Eu achei muito fofinha. A malha dela é bem levinha. E eu vou mostrar no meu Instagram, arroba quase damas, algumas composições com essa blusa. Agora, gente, uma blusa que eu estava querendo, assim, horrores. Eu falei, gente, pelo menos eu tenho que ter uma peça, porque eu falei tanto dessa tendência e não tinha nenhuma peça. Eu fiquei doida pra poder ver como que ficava em mim, que é a manga bufante. E aí eu comprei, gente, ela em verde escuro, né? Que é tipo um verde militar, que também é um verde que está super em alta. E eu estava doida pra ter uma peça. Então, eu juntei duas tendências em uma blusa só. E ela é linda, gente. Ela é linda mesmo. Ela é bem princesinha. Ela é um cropped, né, na verdade. Já usei ela pra gravar vídeo. Não sei se vocês acompanham, mas tem um vídeo com ela aqui também. E no Instagram vou mostrar composições com ela. E agora uma peça, gente, que eu estava muito doida pra ter. Porque eu acho que ela é bem coringa. E ela substitui também a calça jeans. Que às vezes a calça jeans é muito pesada e tudo. Que é a calça jogger, gente. Eu estava doida com a calça. E aí eu achei lá no site, né? Tinham outros modelos. Mas o que eu mais gostei foi essa aqui. Que ela tem um bolsinho na frente. Tinha uma que tinha vários bolsos, né? Outras que não tinham bolsos. Mas a que eu mais gostei foi essa aqui. Comprei ela em versão preta, né? Pra combinar com diversos looks. Eu fiz, gente, um vídeo, um challenge lá no meu Instagram. Que é uma peça e três looks. Então eu usei essa peça aqui como a principal. E montei três looks, gente. Que ficou, assim, muito legal. Vou dar o spoiler de um look aqui. E os outros dois você confere lá no Instagram. Em relação à qualidade das peças. Eu achei bem ok. Pelo preço que é. É bem ok. Não são as melhores peças. Claro que não. Mas são peças boas. Eu acho que eu vou conseguir ter elas por um bom tempo. Mas é isso, gente. O prazo de entrega também foi bem tranquilo. Vou deixar aqui pra vocês. O prete também. Porque agora eu estou sem... Ai, talvez eu não tenha planejado muito o roteiro. Pois é. Mas vou deixar aqui o print pra vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilha com a sua amiga também. Que gosta de, né, cliquinhos baratos. E é isso. Um beijo para ti. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.